Maurício Vono, ele é planejador financeiro e está ao vivo com a gente aqui. Maurício, é uma boa estratégia deixar o dinheiro aplicado lá e viver só de juros? Até porque a taxa de juros vem aumentando, né? Será que tem rendimento aí que dá para levar uma vida boa só com o rendimento dessa grana toda? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Você está corretíssimo, viu? Acho que essa é a melhor estratégia, deixar o dinheiro no banco, pensar em segundo plano, pensar no cunhado que vem pedir o dinheiro emprestado, pensar na sogra, no sogro. Mas em segundo plano, primeiro plano deve ser aplicar bem esse dinheiro e aí é legal ter uma ajuda profissional, né? É um dinheiro, uma quantia que se você levar sozinho, você pode ter uma renda de mais de 1 milhão e 300 reais por mês, né? Com as taxas de juros atuais e o investimento sem muito risco, né? Então, é importante saber aplicar esse dinheiro e gerenciar também, né? Gerenciar a vida a partir daí, porque tudo de fato muda, né? Se você não sair fazendo coisas erradas, né? Não sair gastando mal esse dinheiro, você vai ter aí na perpetuidade uma renda muito boa. Ô Maurício, quando a gente fala de renda, né? Muitas pessoas já, investimento, pensam logo na poupança. Mas a poupança é, para não falar o pior, um dos piores, né? Uma das piores opções aí, porque tem muitos rendimentos seguros também com rentabilidade maior. Exato. A poupança é uma ferramenta de investimento interessante para quem guarda o dinheiro por um curto prazo, né? E é um dinheiro que tem que estar ali à disposição para liquidez. Então, a parte de uma reserva de emergência, uma parte menor do dinheiro, pode deixar na poupança aquela parte que você vai movimentar com mais frequência. Agora, para esse investimento crescer, ou para você ter uma renda mensal com esse dinheiro, é importante você procurar outras modalidades de investimento. Uma excelente ideia, né? Para quem tem um volume, independente do volume, né? Mas para quem ganha um volume como esse, uma excelente ideia é, por exemplo, uma diversificação que contemple fundos imobiliários, títulos públicos, que paga hoje uma boa rentabilidade de forma segura. Em fundos imobiliários, por exemplo, você pode ter uma renda mensal que chega a ser duas vezes o que a poupança te proporciona, né? E já líquido de imposto. E falando em números, por exemplo, o ganhador colocou lá os 190 milhões em investimentos, diversificando aí entre essas opções. Quanto dá para tirar por mês, só de rendimento? Legal. Primeiro a gente vai fazer uma conta do imposto pago, né? Com 190 milhões em um prêmio de Mega Sena, você pagaria 30% de imposto, que daria, calculando aqui rapidamente, 30%, você pagaria 57 milhões em impostos. Então, esse dinheiro todo não vem para o bolso do ganhador, não. Não, 57 já fica para o próprio Estado, né? Então, você ficaria líquido com 133 milhões. 133 milhões é uma aplicação no Tesouro Direto, por exemplo, daria, em média, 14 milhões ao ano, ou seja, algo em torno de 1 milhão e 250 mil por mês. 1 milhão e 200 por mês. Acho que dá para viver, mais ou menos, né? Vive bem. Acho que o problema da inflação passa longe de alguém com essa renda. Exatamente. 1 milhão e 200 por mês, já pensou você de casa, com esse dinheiro todo aí? Você ia voltar para o seu emprego na segunda-feira? Acordar cedo, pegar ônibus, enfrentar lotação aí no transporte público? Ia voltar? Manda a sua mensagem. O que você faria? 9-82-22-0016. Vai participando, tá? Ô, Maurício, e aí a gente aproveita a sua participação aqui também para falar para a maioria dos brasileiros, claro, porque a chance de ganhar na Mega Sena é uma em 50 milhões, né? E hoje a gente está vivendo uma situação financeira no Brasil muito complicada. inflação, alta no preço de combustível, de alimentos. O que dá para o brasileiro fazer aí para driblar tudo isso e ainda guardar um dinheiro? É possível investir? Mesmo aquele trabalhador ali que ganha um, dois, três salários mínimos e pagando contas altíssimas, ainda dá para investir? E qual que é a melhor opção? Claro. Marcelo, sim, não tem como desconsiderar, né? O trabalhador que ganha pouco, um, até três salários mínimos, fica muito curto, né? A possibilidade para ele guardar dinheiro. O custo de vida pesa muito para esse cidadão, né? Mas é possível. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem tirar 50 reais por mês para investir, para guardar, né? Sempre é possível. Agora, acho que o que faz a diferença para esse tipo de, ou para qualquer tipo de pessoa, o que faz a diferença é a inteligência na hora de lidar com dinheiro, na hora de investir esse dinheiro, né? O planejamento ajuda. Para uma pessoa que o problema dela principal é ganhar pouco, o principal investimento que ela tem é investir em conhecimento. É aumentar o seu nível de talento, aumentar o seu conhecimento, para que esse aumento do nível de conhecimento possa gerar uma certa oportunidade, né? Então, eu começo a ganhar mais a partir do momento que eu me desenvolvo melhor. As pessoas precisam pensar de forma estratégica, investir em conhecimento, investir em capacitação, para depois pensar em crescer patrimônio, né? Primeiro, de dentro para fora, né? Esse é o melhor cenário em relação a investimentos para quem ganha pouco. Educação financeira, né? Eu sempre defendia educação financeira nas escolas. Acho que as nossas crianças precisam aprender desde cedo a lidar com o dinheiro. As escolas preparam os alunos para trabalhar, para o mercado de trabalho, ok, mas e aí, depois que está no mercado de trabalho, como lidar com o dinheiro? Como guardar? Como investir? As crianças precisam aprender isso o quanto antes. Maurício, obrigado pela sua participação, viu? Já fez a fézinha? Vai fazer? Eu não acredito muito nesse tipo de estratégia, mas na dúvida eu vou fazer. Na dúvida é melhor, né? Na dúvida não é. É igual o bolão. É igual o bolão da merda da virada. O pessoal aqui, às vezes, faz um bolão e aí, Marcelo, vai participar, pensa assim, não, eu vou participar, porque se todo mundo ganhar, só eu ficar de fora... Imagina. Imagina arrependimento. Um abraço para você. Obrigado, Maurício. Obrigado, um abraço. Até logo. Até logo. E aí Até a próxima semana.